Olá, meus amigos do canal Bissolê, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos para mais um vídeo nesse canal automotivo de apresentação de carros. Hoje estou aqui na concessionária Volkswagen V-Call da cidade de Botucatu para apresentar um novo Polo Highline 2024. O valor desse carro está saindo por R$ 117.990,00, acrescenta mais R$ 1.650,00 da cor prata Sirius. A Polo fica num valor total de R$ 119.640,00. O Polo Highline 2024 traz um conjunto ótico todo em LED, faróis com refletores duplo, máscara negra, detalhes cromado dentro do farol, seu DRL em LED, detalhes frisos em cromado, grade em preto fosco, logo ao centro da Volkswagen, há sensores de estacionamento dianteiro, detalhes também frisos na parte inferior do para-choque preto fosco e há frisos cromado. Em relação ao van-giver ao solo são 14,9 cm. Lanterna escurecida, lanterna com lâmpada halógena, logo ao centro da tampa do porta-malas, Volkswagen, Polo em cromado, TSI em cromado, acima, limpador do vidro traseiro, tem desembaçador, brake light, antena de teto e aqui abaixo, num para-choque, sensor de estacionamento traseiro com câmera de ré presente. Comprimento é de 4,7, entre-eixo de 2,56, tanque de combustível, capacidade de 49 litros. Vamos conhecer quem entrega debaixo desse capô. Esse é o motor TSI, de alimentação e injeção direta, 3 cilindros linha, comando de válvula, duplo no cabeçote, acionamento do comando, correia dentada. Motor 1.0 turbo compressor que gera 116 cv de potência com torque de 16,8 kgfm. Em relação ao peso potência, 9,95 kgfm. Seu 0 a 100, 10,5 segundos e atinge uma velocidade final 192 km por hora. Tem o seu peso de 1.154 kgfm, atrelado com uma transmissão automática de 6 velocidades acoprado com conversor de torque. Não vem manta acústica, a vareta, sumo perimetro, categoria B, no geral B, emissões de poluente B. Em cidade, no etanol fazendo 8,5, na gasolina 12,3. Na estrada, no etanol 10,4 e na gasolina 14,6. Roda de liga leve de aero 16, perfil 19555, freios ABS com EBD, freio disco ventilado dianteiro, tambor traseiro, suspensão dianteiro dependente McPherson e traseiro eixo de torção. Percorrendo pela sua lateral, embrema no paralama, Highline, que é a versão, capa do retrovisor da cor do veículo, prata acílico, indicador de seta, espelhos elétricos, maçaneta da cor do veículo, com sistema QS, R no vidro, 2024, coluna B em preto fosco, com baixo relevo Volkswagen. E olha só esse carro de lateral. O que vocês acham do novo polo, a Highline 2024? Deixa nos comentários. Chave presencial que tem a função de canivete, logo da Volkswagen, os telecomandos de travamento e destravamento das portas e a abertura da tampa do porta-malas. Seguro pressionado e eu tenho acesso ao porta-malas. Fácil. São 300 litros de capacidade. Banco traseiro de partida e rebatível com sistema top-tether. Aqui na lateral você pode colocar algum compartimento molhado, a luz de cortesia presente, tampão com revestimento todo em tecido. Aqui abaixo fica o estepe, do tipo temporário a 80 km por hora. Com bom acabamento, sem lata aparente e tem esse pequeno acabamento da tampa interna do porta-malas com revestimento em plástico e já vem com um triângulo presente. Porta-traseiro seu acabamento todo em plástico, maçaneta cromado, comando do vidro elétrico, porta-copo e saída do alto-falante. O banco seu revestimento todo em couro com três encostos de cabeça, cinto de três pontos com isofix e teto na cor clara com luz de cortesia com lâmpada alóxina. E não há alça de segurança para entrada ao veículo. São 2,56 de entre-eixos, eu tenho 1,80 m. E olha só, o banco do motorista já está ajustado para mim lá na frente. Fluxo da saída de ar para os ocupantes do banco traseiro, duas entradas USB do tipo C de carregamento rápido e o túnel um pouco elevado para o terceiro ocupante. Então, se caso faça uma viagem longa, dificulta um pouco. Conveniência do lado do passageiro, e essa visão que eu tenho lá na frente do novo Polo Highline 2024. Porta dianteira seu acabamento na parte superior em plástico, detalhe imitando como se fosse uma fibra de carbono, travamento e destravamento das portas, maçaneta em cromado, apoio de braço revestimento em couro com a sua lateral em tecido, comando dos vidros elétrico, comando do espelho elétrico, porta-copo, porta-objeto e saída do alto-falante. Banco do motorista, revestimento todo em couro com regulagem manual, de altura e de lombar também presente. Bordo do novo Polo Highline 2024, vamos estar ligando, botão Start e Stop, pé no freio. Novo Polo Highline 2024 em funcionamento, seu cluster, 100% digital, RPM digital, odômetro digital, posição do câmbio, em P, multimídia, Volkswagen Play, com espegamento com Apple CarPlay e Android Auto, ar-condicionado, automático, digital de uma zona, Tox Queen, luz entrada USB do tipo C, carregador de celular por indução, fluxo da saída de ar, direção elétrica, com os comandos multifuncional volante, controle automático de velocidade, pedal shift atrás do volante, para uma tocada mais esportiva, detalhes em cromado, volante e seu revestimento todo em couro, um toque 3 setas, haste do limpador do para-brisa automático, coluna de direção com ajuste em altura e profundidade, também presente, faróis com acendimento automático, regulagem dos faróis, bacana, aqui na moldura, nas laterais do fluxo de ar, se estendendo por todo o seu tabeliê, imitação de fibra de carbono, retrovisor interno fotocromático, a um porta-óculos, trafão com lâmpadas halógena, para-sol com espelho e luz de cortesia, com lâmpada halógena, do lado do passageiro, e do lado do motorista, com espelho e luz de cortesia, também presente. Câmbio automático de 6 velocidades, acoprado com conversor de torque, vou estar engatando na ré, essa resolução da câmera de ré, com sensores de estacionamento, tanto dianteiro e traseiro, presente, legal, tomada 12 volts, dois porta-copo, freio de mão manual com a ponteira cromado, apoio de braço com revestimento em couro, com porta-objeto, porta-luva com iluminação, legal. E eu vou estar citando os itens de segurança, que entrega no novo Polo Highline 2024. Esse carro entrega freios ABS, com airbags frontais e laterais, controle de tração e estabilidade, assistente de partida em rampa, sensores de estacionamento, tanto dianteiro e traseiro, vetorização de torque, ar-condicionado automático de uma zona, controle automático de velocidade, limpador do para-brisa automático, retrovisor interno fotocromático, chave presencial, sistema start-stop, na parte de infotenimento, rádio, conexão USB, conexão via Bluetooth, computador de bordo, indicador de temperatura externa, carregador de celular por indução, HD interno, informações do veículo, via aplicativo. Espero que todos vocês tenham gostado desse vídeo, das informações e preço atualizado, hoje no mercado automotivo. Se você for novo nesse canal, por gentileza, se inscreva, deixe seu like, seu comentário. Muito obrigado a todos vocês, que têm acompanhado o nosso trabalho. Eu vou ficando por aqui, e aguardo a todos vocês, para o próximo vídeo, aqui no canal. Valeu, fui! Tchau, 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 tchau